Vamos chamar o Douglas Branquinho, que é na DIC, acompanhando aí a entrevista dos advogados dos suspeitos de se envolver o racha na T9. Ficou no local do acidente por mais de uma hora, o que pode ser comprovado pelas câmaras de segurança. E, por fim, tudo que for para o bom desenvolvimento das investigações aqui, nós estamos à disposição para atender ao doutor Tiago. Agradeço a todos. Pessoal, os advogados acabaram de deixar aqui a delegacia ao Luares. Em resumo, é o seguinte. Eles trouxeram uma justificativa, segundo eles, segundo os advogados, eles trouxeram uma justificativa ao delegado que investiga o caso de que os jovens, o Arthur Iuri e o Eduardo Henrique, iriam se apresentar na segunda-feira, ontem, mas por conta dos vários acidentes que aconteceram em Goiânia, e isso, segundo a defesa deles, não deu para marcar a apresentação deles aqui na delegacia. Daí eles viriam hoje, terça-feira, mas, segundo os advogados, eles estão muito consternados por conta da morte do jovem, também, Victor, que estava na caminhonete e, por isso, sem condições de se apresentar na delegacia. Eles disseram que apresentaram isso ao delegado Tiago Damasceno e que o delegado entendeu e que remarcará uma nova oportunidade para que eles se apresentem e sejam ouvidos. A minha pergunta que fica é a seguinte, será que eles estão mais consternados do que a família de quem perdeu, né, quem perdeu o Victor, que não vai mais voltar para casa e por que que, depois desse prazo todo, talvez uma saída seria o pedido de uma prisão preventiva, talvez, assim, eles se apresentem aqui. Mas eu vou ficando por aqui, Lóris. Eu acho que deveria ter aí, realmente, pedir prisão até para virar de forma didática. Você viu aqui, eu dei a informação, 17 multas por excesso de velocidade só na caminhonete que envolveu aí nessa confusão toda. Ou seja, não é brincadeira. Então, mais abalado que a família não está. Os detalhes, a cobertura completa desse caso, você acompanha a partir das 6 horas da tarde no Cidade Alerta Goiás e às 7h10 do Goiás Record com o Carlos Mago e a Fernanda Arcângelo. Tá bom? Obrigado, Branquinho. Obrigado aí pela informação.